Segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que a deputada e os deputados façam seu registro biométrico no terminal para tanto aperte o comando registrar a presença e posicionar a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos temos o parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, que o considera aprovada e solicita a sua subscrição. Com muita alegria, nós recebemos, nessa tarde, aqui na reunião ordinária da Comissão de Cultura, os alunos do Colégio Santa Maria, aqui de Belo Horizonte. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui, inclusive, com... Olha... Dois jovens deputados. Deputados. Deputada Lohana França, deputado Bruno Engler, deputada Lohana, que é vice-presidente dessa comissão, eu, deputado professor Cleiton, presidente, deputado Bruno Engler, que muito nos honra com a presença aqui, dando o quórum à Comissão de Cultura, é autor de um projeto e vice-presidente também da Comissão de Constituição e Justiça, uma das maiores comissões aqui da Assembleia. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a necessidade de preservação e conservação da arte sacra e do barroco mineiro para a cultura das cidades históricas do Estado, bem como incentivos aos profissionais que trabalham na restauração de peças barrocas e na criação de artes sacra. Já quero também saudar a presença aqui dos convidados dessa importante audiência que nós teremos daqui a pouco. Queria só pedir a paciência dos senhores, das senhoras, porque nós temos aqui uma pauta de aprovação de projetos de lei, de requerimentos, faremos bem rapidamente aqui para que nós possamos dar andamento a essa audiência que, para o povo de Minas Gerais, para a história de Minas, para o nosso barroco, tem uma importância fundamental. Primeira fase de discussão e votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa... Sobre a mesa, projeto de lei, nós vamos fazer uma inversão de pauta aqui, requerimento para a inversão de pauta. Nós recebemos aqui o requerimento do deputado Bruno Engler para colocar, por último, os projetos de lei que a deputada Macaé Evaristo é a relatora. Em votação, o requerimento, há deputados e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Projeto de lei 3.344, de 2021, em primeiro turno, do deputado Bruno Engler, que dispõe sobre a imposição de infração administrativa e de multa no caso de depredação a monumentos históricos e culturais situados no Estado. Na condição de relator, passo a emitir o parecer. Em reunião anterior, foi concedida a vista do parecer que conclui pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 2 que apresenta e pela rejeição do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça e da forma originalmente apresentada. Obrigado, Flávio, aqui, que lembrou que nós já fizemos a leitura. Meu parecer é favorável. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra, está aprovado o parecer. Declaração de voto, senhor presidente. Declaração de voto com a palavra o deputado Bruno Engler. Senhor presidente, quero aqui, de maneira muito breve, agradecer a vossa excelência pelo relatório. Esse projeto é um projeto que tem o intuito da preservação do patrimônio histórico e cultural do nosso Estado. Nós não temos aqui a prerrogativa de criarmos leis penais, criminais, mas a gente tem a prerrogativa de instituir infrações, de instituir multa. Então, dentro daquilo que nos cabe, a gente pode colocar uma consequência para aqueles que atacam, agridem e destroem o patrimônio que é de todos. Fico muito feliz com o relatório favorável de vossa excelência. Tenho tranquilidade que teremos êxito também em aprovar esse projeto no plenário e torná-lo lei aqui no nosso Estado. Muito obrigado. Nós parabenizamos também, enquanto Comissão de Cultura, estamos aqui diante de artistas que representam tão bem a arte sacra mineira. E vocês, alunos, nós acabamos de aprovar aqui um projeto que pune pichações de monumentos históricos, entre outras coisas. Ele é bem mais amplo do que isso, mas, resumidamente falando, para evitar que haja depredação. Recentemente, inclusive, nós ficamos sabendo de pichações que ocorreram no maior parque arqueológico da América Latina, lá em São Raimundo Nonato, no Piauí. E pinturas rupestres lá foram totalmente depredadas. É o que nós queremos evitar. Então, parabenizo o deputado Bruno Engler por essa proposta. Projeto de lei 3872-2022, em primeiro turno, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o estabelecimento denominado Bar do Bolão, no município de Belo Horizonte, histórico Bar do Bolão, no Padre Eustáquio. O autor, deputado João Vitor Xavier, na condição de relator, passo a emitir o meu parecer. A proposição e análise visa reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado o Bar do Bolão, localizado no município de Belo Horizonte. O Bar do Bolão, localizado no bairro de Santa Tereza, só confundi o bairro, desculpa, foi fundado em 1961 pelo casal Zé Maria Rocha e Maria dos Passos, com o nome de Bar Rocha e Filhos, e é mantido pela família há três gerações. Instalado na Praça Duque de Caxias, o bar ficou conhecido pelos frequentadores pelo Espaguete do Bolão, que sempre fez muito sucesso entre a clientela. A Praça Duque de Caxias, principal ponto do bairro de Santa Tereza, foi inaugurada em 1937 como Praça Santa Tereza. Ao longo do tempo, o comércio se multiplicou nas ruas do bairro, incluindo os bares e restaurantes. O referido do bar recebe muita gente onde é possível experimentar os famosos pratos que cativaram gerações de frequentadores do restaurante, como o Espaguete à Bolonhesa, conhecido como Rochedão. Entre 2012 e 2021, o Bar do Bolão ganhou mais três unidades, bairros Coração Ecarístico, Esplanada e Santa Amélia. A identidade gastronômica é um traço presente na cultura de Belo Horizonte. Para o povo da capital mineira, bares, restaurantes e cafés estão no topo da lista dos locais favoritos de lazer, pontos de encontro de amigos, familiares e vizinhos. Entendemos que valorizar os estabelecimentos gastronômicos tradicionais que se firmaram com o passar das décadas, como referências para a história e cultura da cidade, como o Bar do Bolão, permite que os frequentadores vivenciem a capital de forma especial, conectando-as com o passado. Esses estabelecimentos frequentemente preservam receitas tradicionais, técnicas culinárias, decorações autênticas, e também acompanham as transformações da cidade, proporcionando uma experiência gastronômica e cultural singular. No estudo Autenticidade e Nostalgia na Experiência dos Consumidores de Bares e Botecos de Belo Horizonte, Capital Criativa da Gastronomia, de Georgia Caetano de Oliveira Santos, que é da UFMG, a autenticidade dos espaços, bares e restaurantes tradicionais, que repousa naquilo que atravessou os anos das gerações, desperta por meio de elementos estéticos visuais, o sentimento de nostalgia, o resgate de memórias afetivas e os vínculos de lealdade dos consumidores. No entanto, o escopo do artigo 3º da Lei 2419-2022 é cristalino, não oferecendo margem à interpretação de que seja possível atribuir a estabelecimento comercial o reconhecimento de relevante interesse cultural do Estado. Dessa forma, propomos, por meio do substitutivo número 2, apresentado ao final deste parecer, que seja reconhecido como de relevante interesse cultural de um conjunto de bares, restaurantes e cafés localizados em Belo Horizonte que esteja em funcionamento há pelo menos 50 anos, formando, assim, um circuito dos estabelecimentos tradicionais. Nesse circuito se incluiriam os estabelecimentos que constituem as referências mais emblemáticas da história da gastronomia belo-horizontina, como o próprio Bar do Balão, o Tip Top, a Cantina do Lucas, o Café Palhares, o Bar do Antônio, o Café Bahia, o Café Nisse, a Merceria da Lili, o Bar do Primo, entre outros. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 3872-2022, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, apresentado a seguir. Substitutivo número 2. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o circuito de bares, cafés e restaurantes tradicionais de Belo Horizonte, incluindo, então, outros bares dentro desse circuito, e não somente um bar, aprimorando aqui a técnica legislativa. Esse é o parecer, deputada Lohana, deputado Bruno Engle. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Projeto de lei 2.182, no primeiro turno, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o acervo histórico da Gazeta de Minas, com sede no município de Oliveira. O autor, deputado Lucas Asmar, na condição de relator, passo a emitir o meu parecer. Proposição epígrafe. Pretende reconhecer a relevância cultural do acervo histórico do jornal Gazeta de Minas, sediado no município de Oliveira. No site oficial do Estado, encontra-se uma descrição da sua história. Segundo o autor da proposição, baseada em informações da dissertação de mestrado intitulada Gazeta de Oliveira, imprensa e representações culturais do progresso e da modernidade, nos finais do século XIX, o professor Saulo Mendonça Marra Júnior enfatiza que o jornal testemunhou o processo de urbanização e desenvolvimento da cidade e do Estado. Tendo em vista que o acervo histórico do jornal Gazeta de Minas constitui um rico registro de diversos aspectos do cotidiano de Oliveira, entendemos ser pertinente a atribuição do título de relevante interesse cultural, proposta na matéria em estudo, construindo um verdadeiro bem que guarda e materializa a memória da cidade. Ante o exposto, somos pela aprovação do projeto de lei número 2182, 2024, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o acervo histórico do jornal A Gazeta de Minas, no município de Oliveira. Esse é o parecer. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os deputados e a deputada que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Vou retirar. Projetos de lei. 3.782. E 1.753. Retirados de pauta pela ausência da relatora. Segunda fase. Discussão ou votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei 2.989, 2015, em turno único, que declara de utilidade pública a corporação musical Nossa Senhora da Conceição com sede no município de Capim Branco. O autor é o deputado Douglas Mello. Na condição de relator, fiz o parecer pela aprovação com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Vamos realizar a votação no processo nominal, sendo que os deputados podem votar cada um por sua vez. sim, não ou em branco. Como vota no projeto o deputado Bruno Engler? Acompanhe o relator. Como vota a deputada Lohana? Sim, presidente. Professor Cleito também vota sim. Está aprovado o projeto. Emenda número 1, também pelo processo nominal, com parecer pela aprovação. Como vota o deputado Bruno Engler? Novamente acompanhe o relator. Como vota a deputada Lohana? Com o relator, presidente. Professor Cleito também vota sim. Então, está aprovada a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Cultura. Terceira fase. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Bruno Engler. Senhor presidente, eu queria aqui, de maneira muito breve, cumprimentar todos aqui presentes pela audiência pública, parabenizar a vossa excelência pela proposição e lamentar a necessidade de me ausentar. Inclusive, esse é o meu telefone tocando para me avisar que eu preciso me ausentar, que eu tenho uma agenda externa agora há cinco horas, mas, de qualquer maneira, reforçar a importância de a gente preservar a tradição do nosso Estado, o nosso Estado, que tem uma riqueza tão grande de arte sacra, de igrejas antiquíssimas, que tem obras de valor inestimável, não só para Minas Gerais, mas para o Brasil e para todo mundo. Então, é muito importante que realizemos audiência nesse sentido. Parabenizo a vossa excelência. Lamento não poder participar. Deixo um abraço aqui também aos alunos de Santa Maria, que estão deixando agora a nossa comissão. E eu, assim como eles, preciso fazê-lo. Forte abraço. Com Deus. Bruno, só um requerimento aqui, a pedido do deputado Antônio Carlos Arantes, para incluir um convidado na semana que vem. Então, a gente precisa aprovar isso aqui. Rapidinho, que aí você está liberado. Requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes, que nos termos regimentais possam incluir manifestações de aplausos constantes e requerimentos de comissão 9.117, 9.116, sejam entregues na reunião de comissão da cultura agendada para o dia 3 de julho de 2024. Em votação ao requerimento, a deputada e os deputados que o aprovam permanência como se encontra, está aprovado. Agradeço ao deputado Bruno Engler pela gentileza. Boa agenda. Muito bem. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende, aliás, passa-se a terceira fase, que compreende a audiência pública, cuja finalidade é debater a necessidade de preservação e conservação da arte sacra e do barroco mineiro para a cultura das cidades históricas do Estado, bem como incentivo aos profissionais que trabalham na restauração de peças barrocas e na criação de arte sacra. Estão presentes os seguintes convidados? Acho que cabem alguns aqui. Vou chamar alguns aqui. A gente vai intercalando aqui. Convidar a nossa querida Natália Larsen, subsecretária de Estado de Cultura, representando Leônidas José de Oliveira, secretário da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, para tomar assento à mesa. Também aqui convido João Paulo Martins, que é presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. Muito bem-vindo, João. Convido André Henrique Maceira de Souza, coordenador técnico do IFAM, representando o nosso representante do Partido Verde no governo federal, nosso querido amigo Leandro Antônio Grás Peixoto, que é presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Convido para tomar assento à mesa Carlos Magno de Araújo, restaurador. Vem cá, Carlos, para sentar aqui conosco. Mais um galho aqui. Também convido Fernando de Conto Pedersini, escultor e restaurador. Todos aqui compõem a mesa, mas registro também a presença Natália Freire Azevedo, auxiliar institucional de conservação e restauração do IFAM Minas Gerais, representando também Leandro Antônio Grás Peixoto, presidente do IFAM. Também Romer Silva Castanheira, que está presente aqui conosco, jornalista. João Paulo Luiz Aparecido, que é músico. Gabriela Lopes de Moura Rangel, diretora da Escola de Arte Rodrigo Melo Franco de Andrade, representando Luiz Henrique Câmara Trindade, presidente da FAOP. Pode vir mais para frente aqui, por favor, Gabriela, sentar aqui mais perto das meninas. Do lado da Ana, Elisa de Souza, analista de gestão, proteção e restauro do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, o IEFA. Sejam todos bem-vindos. Obrigado pela presença. Quero perguntar se a deputada Lohana quer fazer suas considerações iniciais. Presidente, boa tarde. Boa tarde a todos os convidados que estão aqui hoje para poder prestigiar essa audiência tão importante, para a gente poder falar sobre a importância do restauro, da arte sacra, da manutenção desse patrimônio que conta a história de Minas e conta a história do Brasil, a partir do entendimento de Minas como um dos estados centrais para todo o desenvolvimento do nosso país nos anos que se seguiram após especialmente a colonização. Então, deixar aqui a minha alegria em estar com essa reunião, especialmente por saber que nós temos a presença do IFA, aqui hoje, e a gente sabe o brilhante trabalho que o IFA tem feito, especialmente no momento em que o nosso patrimônio histórico foi extremamente desrespeitado, largado de lado, tratado como menos importante, e nós temos novamente esse assunto em pauta, junto com a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, que a gente também observa que tem feito um bom trabalho nesse assunto. E temos aqui na Assembleia a oportunidade de ouvir de todos os envolvidos sobre como a gente tem avançado, o que a gente tem de dificuldade, o que a gente tem de possibilidade, e aquilo que a gente ainda precisa melhorar, é muito importante. Quando eu vi sobre o Carlos Magno estar aqui hoje, me lembrei de uma audiência muito importante que eu tive com alguns estudantes do curso de restauro da UFMG, em que eles me pediam muito para conversar com os deputados federais que a gente tem contato e falar sobre a dificuldade e a urgência da aprovação, da formalização do entendimento do curso de restaurador, que hoje, teoricamente, não está formalmente reconhecido. lembro que eu fiz um movimento, o projeto estava com o Tarcísio Mota, deputado federal do Rio, pelo PSOL, liguei para ele, conversei com ele, falei sobre a importância do assunto, mas como que é uma área que a gente ainda tem muito para construir, porque a gente tem várias profissões associadas, vários conhecimentos associados. Então, eu acho também que essa é uma discussão hoje, presidente, que ela pode ser feita por várias óticas. Ela pode ser feita pela ótica do cuidado com o nosso patrimônio, enquanto identidade estadual, identidade nacional. Ela pode ser feita do ponto de vista do acesso à cultura e do pertencimento à cidade, aquilo que é de um povo e, por isso, esse povo tem direito a ter acesso. Essa discussão pode ser feita do ponto de vista dos profissionais que trabalham na área. Então, eu tenho certeza que vai ser uma audiência muito rica, que eu também não vou conseguir ficar até o final, porque eu estou com essa gripe persistente há mais de uma semana, como o senhor sabe bem. Nos encontramos no final de semana e eu já estava afanha. Piorei, e eu precisarei ir ao médico, porque eu não aguento mais tossir. Então, eu espero que eu melhore nos próximos dias, mas vou ficar mais um pouco aqui na nossa audiência. Muito obrigada, viu, presidente? Eu gostaria que nós começássemos com quem que... Carlos, você que trouxe a apresentação? Na verdade, quem trouxe e preparou a apresentação foi o Homer. Mas a gente veio, na verdade, buscar o apoio... Pode, pode... Buscar o apoio dos senhores aí. A gente está pensando, a gente criou um projeto que seria a primeira Bienal de Arte Sacra no Brasil. Nós pensamos na possibilidade dessa Bienal ser sediada em São Vão del Rey, porque São Vão del Rey é uma cidade celeiro, a Arte Sacra está presente em São Vão del Rey em todos os dias do ano. É uma cidade muito rica, não só na questão de esculturas, como também na questão de música, de acervo, tem a questão dos sinos. Então, é uma cidade que as pessoas ainda fabricam essas obras de arte sacra, e todo o material sacro que é necessário hoje no país tem São Vão del Rey fabricantes. Então, é uma cidade que vão pessoas do país inteiro para comprar paramentos, para comprar vestimentas de imagens, para comprar resplendores, coroas. A música sacra é constante em São Vão del Rey. A gente tem duas orquestras bicentenárias, ininterruptas até hoje. E São Vão, de fato, é hoje o referencial de arte sacra no país. E São Vão del Rey, além de manter todas essas atividades acontecendo, inclusive com artistas produzindo peças para povoar essas igrejas e igrejas de outros estados do Brasil, eu acho que a Bienal seria um motivo para a gente estar consolidando essa imagem da cidade e perpetuando, de certa forma, essa cultura ligada à arte sacra. A gente tem, no Brasil, a arte sacra como as primeiras manifestações artísticas. A gente tem, dentro das igrejas, os primórdios da nossa arte. É claro que a gente, tirando a parte indígena, a partir do momento que o país começa a se formar, a nossa identidade é praticamente religiosa. Então, eu acho que essa Bienal traria frutos enormes, não só para São Vão del Rey, como para Minas Gerais, e eu acredito que para o Brasil também. Então, a gente veio buscar esse apoio através de vocês para a gente estar concretizando esse sonho, esse projeto. E aí, nessa Bienal, entraria a participação de convidados nacionais e internacionais, gente de fora também para participar. A gente teria oficinas, oficinas de arte, passeios nas igrejas da cidade, passeios guiados nas igrejas da cidade, arredores. A gente teria apresentação de trabalhos de restauração. Então, seria um grande evento que eu acho que traria muita notoriedade e relevância para a cidade e para o Estado. Então, a gente veio buscar esse apoio e a gente tem um projeto feito que parece que já foi encaminhado para o senhor e a gente está buscando é isso. O Carlos, eu não lembrava do projeto, eu sabia que tinha uma ideia e eu fui assim, pego com uma surpresa muito boa já no início dessa audiência, porque a ideia é fenomenal. a primeira Bienal de Artes Sacras do país. Eu até falei com a Natália que já compre essa ideia. Aí ela já falou assim, manda uma emenda. Eu falei assim, mando. Mando? Mando sim, mando também. Agora, quando você foi falando, é tão grande isso que é bom que a gente tenha aqui a presença do IFAM, do IEFA, da Comissão de Cultura, da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, vocês que tão bem representam a questão da arte sacra. E eu dizia até na entrevista aqui para a TV Assembleia, recentemente, eu estive, deputada Lohana, na sexta igreja mais antiga de Minas Gerais, que fica aqui no distrito de Ravena, que pertence a Sabará. Só que você não consegue entrar na igreja, porque o teto está caindo, o piso, o assoalho ali, ele está afundando, e as imagens que se deterioraram, foram todas retiradas e estão em um depósito. É de cortar o coração da gente. E você tem ali um custo de 16 milhões para a restauração da igreja, o que poderia ter sido evitado. Além disso, da consciência, ou da conscientização, melhor dizendo, que traz uma Bienal como essa, é uma maneira também de a gente promover essa riqueza que nós temos em Minas Gerais. Eu faço um relato breve aqui. Em 2019, eu convidei para um seminário aqui diversos debatedores, cientistas políticos, vindos da América Latina. Um deles, meu grande amigo, que é, ele até gosta de brincar, ele fala que é Arjenguaio, que é o professor Ramiro Podete, que é um professor de ciências políticas da Universidade de Montevideo. É argentino, mora no Uruguai. Eu não sei se alguém identificou o sobrenome, Podete, ele é irmão da Amélia Podete, que é considerada a maior filósofa da história da Argentina, e uma grande inspiradora, intelectual, para ninguém menos, que José Mário Bergoglio, hoje conhecido como Papa Francisco. E quando, Natália, o professor Ramiro veio, ele me pediu um favor. professor Cleito, eu gostaria de conhecer Ouro Preto e conhecer São João del Rei. Então, uma pessoa levou o professor Ramiro para Ouro Preto, para São João del Rei, e quando ele encontrou comigo, os olhos brilhavam, ele dizia, meu Deus, nós temos na América Latina um Michelangelo, que é Aleijadinho. Nós temos um Da Vinci latino-americano que é mestre Ataíde, e não conhecem eles aqui na América Latina. E nós temos uma riqueza de arte sacra que você não tem em lugar, em nenhum outro lugar. Por que eu não conheci Minas antes, mal quantificado, que precisa, inclusive, urgentemente, por parte dos órgãos aqui, IFAM, EFA, que precisa urgentemente, até o Ministério Público, que eu já vou tocar no assunto aqui, de serem inventariados de algumas peças que foram roubadas e estão por aí, nas mãos de algumas pessoas, inclusive, estou com uma situação, nós descobrimos que a imagem de Nossa Senhora do Bom Sucesso, que foi roubada na década de 70, está nas mãos de uma pessoa, de um colecionador de arte, que comprou, inclusive, em São João del Rey, de uma pessoa lá. Identificamos onde está essa imagem, fui ao Ministério Público para a abertura desse inquérito. Inclusive, é de Serranos, onde tem a igreja mais antiga da diocese da campanha e tem gente de Serranos que até hoje chora o roubo da imagem. E quando alguém de Serranos falou assim, nossa, eu vi na internet onde está a imagem, me procurou, e eu falei assim, não vamos até o Ministério Público, a cidade espera. É aquilo que dizia a deputada Lohana, a identificação afetiva, a questão de pertencimento, pertencimento, eu sou historiador, então, pertencimento, longa duração, na relação, são conceitos importantes aqui para quem é da área da historiografia. Então, Carlos, essa provocação inicial já nos traz aqui a seguinte notícia, a ideia está comprada e espero que a gente ouça, inclusive, dos outros entes aqui, porque só a emenda, coitadinho do professor Cleto, da deputada Lohana, não vai ser suficiente para fazer algo da magnitude e da grandeza, inclusive, para ajudar a própria Secretaria de Cultura e Turismo, que aí a Natália pode falar muito bem, nós ficamos, deputada Lohana, identificamos isso na legislatura anterior, 14 anos sem que Minas tivesse um pacote sequer em uma grande companhia de turismo. Ou seja, se eu sou lá do Nordeste e queria conhecer Minas, não tinha pacote para Minas Gerais. E, quando a gente fala de pacote para Minas Gerais, o pacote que nós temos a oferecer para as pessoas é a sua arte barroca, a sua arte sacra e uma bienal é uma forma de a gente divulgar isso, não só para o Brasil, mais para o mundo todo. Você que vai fazer a apresentação? Sim, vamos para a apresentação, que acho que é importante. O Homer Silva Castanheira preparou uma apresentação para a gente, já está. Claro, claro, com a palavra ao Fernando para a sua observação. Escritor e restaurador. escultor e restaurador. Boa tarde a todos. Aqui está... Desculpa, mas é escultor e restaurador. Escreve também. Boa tarde a todos. A ideia da bienal, quando eu estive estudando na Espanha, eu participei de uma bienal católica. Tinha uma função mais religiosa. E, quando eu procurei o senhor Leônidas, há um tempo atrás, para apresentar a ideia, foi ele mesmo que me aconselhou a que montasse uma equipe para que a gente tivesse um sustento, uma bagagem. Então, como eu já conheço o Magno há alguns anos, entrei em contato, ele aceitou a ideia, eu já fiquei contente, porque até então podia ser só um delírio da minha parte. E entrei em contato com o João Paulo, que é músico. E o principal ponto dessa bienal para a gente é não só valorizar o passado, mas toda essa mão de obra, como o Magno disse, que ainda existe. Então, São João del Rey produz com excelência. Para nós, a gente costuma dizer que São João é a capital da arte sacra, porque você quer sino, você quer altar, você quer imagem, você quer prataria, você encontra de tudo lá. E o mais importante é que todas as cidades ao nosso redor ali têm grandes festivais, grandes eventos, e São João del Rey tem ficado carente nesse ponto. Então, a gente pensou em algo que fosse exclusivo e que tivesse a identidade de São João del Rey. e a gente não podia estar perdendo oportunidade de estar apresentando esse projeto que foi realizado com muito carinho. Muito bem. Então, vamos para a apresentação. Com a palavra, Romer Silva Castanheira, jornalista, e também representando aqui essa comitiva de São João del Rey. Boa tarde a todos. Nós realizamos uma apresentação em PDF com PowerPoint, e, infelizmente, não pôde ser disponibilizada ali. Então, a gente vai trabalhar com a parte introdutória daquela apresentação mesmo, que é o projeto completo, é o pré-projeto completo. Inicialmente, cabe ressaltar que esse projeto é um projeto multidisciplinar, e é um projeto de várias mãos. Essas várias mãos são compostas pelos restauradores, pelos escultores, no qual a gente já comentou, com músicos, com especialistas que já passaram em oficinas de tapetes de rua em Brasil, Portugal, Espanha. Então, trazer de volta essa memória, esse resgate cultural, faz com que a gente consiga, não só em São João del Rey, no projeto da Bienal, a gente consiga fazer um movimento de resgate e identidade dessas memórias culturais que precisam ser evidenciadas. De uma forma resumida, essa Bienal de Arte Sacra, que seria a primeira Bienal de Arte Sacra do país, ela vai ter uma repercussão muito grande e de suma importância, porque ela vai fazer com que a identidade da cidade de São João del Rey seja retomada, seja evidenciada e seja fortalecida. Não só este ponto, mas também fazer com que historiadores, idealizadores, curiosos, identificadores de arte farão com que eles tenham acesso a um acervo riquíssimo, como foi comentado por vossa excelência, presidente, e então é de suma importância que esse projeto tenha uma súplica nossa de que seja aprovado, de que seja com um grande carinho, aceito, para que a gente consiga um pontapé inicial em São João del Rey e que possa ser vertente para todo o estado de Minas Gerais. Essa Bienal de Arte Sacra, ela apresenta uma transcendência divina, que é uma jornada pela arte sacra. Então, ela vai permear diversas atividades. Essas atividades, elas apresentam como objetivo a promoção, promover a arte sacra de forma de valorização como parte da nossa cultura. Com isso, nós vamos capacitar profissionais, nós vamos passar um movimento cultural para eles com visitas guiadas nas igrejas religiosas de São João del Rey e distritos. Outro ponto, oficinas musicais com um entorno voltado com a temática da arte sacra. Nós temos aqui um músico, João Paulo, que seria um dos ministrantes dessa oficina. Não está aqui, mas também evidenciando a presença da Patrícia, que faz parte do nosso projeto, com tapetes de rua. Tapetes de rua são tapetes que são confeccionados desde o século XVIII. Eles são confeccionados em todo o país, no Brasil, principalmente em Corpus Christi. E também é uma cultura que já faz parte de Portugal e Espanha. Então, é algo que nós conseguimos não apenas resgatar, mas também fortalecer uma arte com serragem, areia, que evidencia a religiosidade, não só de São João del Rey, mas também de todo o país, principalmente das cidades históricas de Minas Gerais. Também teremos rodas de conversa fazendo com que a gente consiga, com esse subsídio que a gente vem pleiteando, trazer profissionais a São João, levar profissionais a São João del Rey para que a gente tenha uma roda de conversa para que a gente fortaleça esse movimento. Então, seriam convidados profissionais não apenas da região, mas do Estado, do Brasil, de... Talvez de outros países. Até mesmo de outros países, para que seja evidenciada essa memória, para que seja evidenciada esse resgate e para que a gente tenha, a cada dia mais, um fortalecimento da identidade e da arte sacra como um todo. Impacto. Quando a gente fala impacto, a gente pensa muito no quê? A gente tem que fazer um projeto de relevância. É a primeira Bienal. muitos projetos já iniciaram já mortos. Por quê? Porque não tinha aquela veia de que eu quero continuar com esse projeto. E nada mais coerente do que a gente montar um projeto multidisciplinar. Temos aqui mestres em educação, profissionais da área, de mais de 30 anos de resgate dessa cultura. Temos escultores autodidatas que já fizeram cursos fora do país, com professores, escultores renomados. Nós temos profissionais que dão cursos de tapetes de rua. Nós temos profissionais que conseguem entender a linguagem dos sinos. É algo que... É mais do que a minha fala. São sinos que apresentam linguagens. A cada toque do sino, a gente consegue entender uma forma de linguagem, seja o nascimento, seja o falecimento de um ente querido da cidade de São Janelreio. tem a história de sinos, de um sino preso que cometeu um assassinato, um próprio sino. Então, assim, esse resgate, vi aqui muitos alunos novos, esses alunos novos entendem um pouco dessa cultura, vão saber sobre essas histórias. Então, é a nossa importância resgatar nessa Bienal uma diversidade muito grande. Falamos de diversos temas, e é por isso que a gente tem esse resultado. É um impacto que vai trazer para a cidade não apenas o resgate cultural, mas também a questão do turismo econômico. O turismo econômico em São João del Rey, a gente percebe que ele tem sido em decréscimo. Ele não está com a mesma ênfase e fortalecimento de anos atrás. e nada mais justo do que nós, são joanenses, trazer e resgatar essa cultura. Mas ficaria apenas em São João del Rey? Tiradentes, que é uma cidade histórica, está ali perto. Ouro Preto e Mariana está no entorno. Nós temos Sabará, comentamos aqui sobre outras cidades históricas que precisam desse resgate. Então, nada mais justo do que a gente dar esse pontapé em São João del Rey e que esse pontapé sirva de exemplo para que outras instituições e cidades de Minas Gerais realizem a sua própria benal. Isso fará com que a história seja resgatada, a memória seja entendida por crianças, adolescentes. Então, é uma semente que será plantada inicialmente para que essas futuras gerações entendam exatamente quem foi elejadinho, quem é Carlos Magno, quem é Fernando Pedersini, porque nós, são joanenses, conseguimos entender qual é a real, qual é o real sentimento de fortalecimento dessa arte sacra. Então, essa realização da arte sacra, ela vem com o sentimento não apenas de uma realização de um evento por si só, mas sim de uma amostra de que temos muita cultura, muito valor cultural, um patrimônio riquíssimo e que, como a V. Exª. Presidente citou no exemplo de uma igreja que está caindo aos pedaços, usando essa expressão, a gente não pode deixar uma situação dessa acontecer. Então, entender que nós temos um patrimônio muito próximo de nós fará com que a gente tenha um cuidado muito maior. E esse cuidado permanecerá por várias gerações e aí, assim, essa memória, essa identidade cultural, ela vai ser fortalecida. Conseguiu o slide? Ah, sim. Nós temos um projeto em PDF, PowerPoint, que exemplifica basicamente a minha fala, mas eu gostaria de passar a possibilidade para que vocês tenham essa identidade visual. A partir da identidade visual do que a gente vai mostrar aqui, nós temos uns escritos que já foram evidenciados aqui, vocês vão entender basicamente o que a gente está pensando para essa Bienal. Carlos Magno, Fernando, João Paulo, podem ficar à vontade também para alguma complementação. Na verdade, a gente está falando de uma coisa que quem está presente aqui, todo mundo sabe muito bem, as dificuldades que nós temos em cuidar do patrimônio e tentar preservar esse patrimônio que Minas tem. E eu acho que se a gente conseguir aglutinar em um evento, reunir todas essas manifestações culturais que a gente tem e mostrar ao mundo mesmo que os nossos trabalhadores ainda praticam isso, como, por exemplo, o Fernando Pedersini, que é um artista que está com as imagens passeando em andores e em procissões no país inteiro, ele é procurado pelo país todo. Nós temos ferreiros que refazem todas as estruturas dos sinos, nós temos entalhadores que estão refazendo igrejas em Minas Gerais, igrejas que no passado foram descaracterizadas ou julgadas fora, ou a questão da má interpretação do Conselho Vaticano II, que padres acharam que não, tem que tirar tudo da igreja, vamos desmanchar porque nós vamos tratar de uma igreja limpa, um galpão, uma coisa só para atrair a atenção a Cristo. Muitas igrejas em Minas foram destruídas, permaneceram só o prédio e essa parte do recheio interno que seria os retábulos, todo o patrimônio interno foi distribuído para a comunidade e isso se perdeu. Então, São João hoje oferece mão de obra para refazer, reconstruir essas igrejas. Eu tenho tido notícias de várias igrejas no sul de Minas que os padres agora, com um pouco mais de boa intenção, estão tentando, através de fotografias, recompor essas igrejas utilizando mão de obra são-vanense. Então, realmente, nós temos muito a mostrar, muito a oferecer, inclusive, como aprendizado. Então, eu acho que a ideia dessa Bienal é justamente atrair o público para entender melhor essa arte, para poder entender melhor essa questão da preservação, para aprender outros caminhos da arte sacra, como música, como tapete de procissão, como alfaz, fazer vestimentos de imagens, nós temos costureiras lá que fazem isso, fazem paramentos, fazem bordados, como no passado. Então, o que nós temos para mostrar, não é só para mostrar, nós estamos oferecendo a possibilidade das pessoas aprenderem também e a passar, a poder trabalhar com isso também. Eu acho que as imagens vão mostrar o potencial que São Vão e o Rei têm e que outras cidades estão quanto. A Gabriela trabalha com isso, eu também estudei na Fundação de Arte de Ouro Preto, nós temos os tapetes de ruas de Ouro Preto, que são maravilhosos, e atualmente eu represento o Brasil numa associação que foi criada no Panamá. Eu sou representante brasileiro dos alfombristas, que são os fazedores de tapetes de procissão. Eu participei esse ano no Panamá, agora nós vamos ter um encontro no México, e a minha tentativa é trazer gente de fora para ensinar para a gente novas técnicas, porque eles fazem tapetes maravilhosos. Então, essa Bienal seria motivo para a gente estar convidando gente de fora para conhecer a nossa cultura, para poder trazer técnicas novas. Então, eu acho que é fantástico, é um caminho muito interessante para Minas Gerais, que é uma cidade que vive, de certa forma, da arte sacra no turismo, principalmente, quando é turismo cultural, a gente não consegue escapar de estar dentro de uma igreja, dentro de um museu, e viver na arte sacra constantemente. Agora, para a gente falar um pouco sobre como se dará a Bienal, é interessante que, peço a todos que olhem essa apresentação, mas a questão visual mesmo, para que vocês entendam o que teria nessa Bienal. Nessa imagem, vocês podem verificar muito do que o Carlos Magno disse a respeito do tapete de rua, que é uma arte que já é realizada há décadas em São João del Rey e que já faz parte de um cenário não apenas mineiro, como também mundial. Então, é interessante que a gente resgate e evidencie quem são esses profissionais, qual tipo de técnica é utilizada e o que eles podem trazer e agregar para os tapetes de rua que já são realizados aqui na região, Minas, e principalmente na região de São João del Rey. Pode passar. aqui também a gente já está evidenciando alguns dos tipos de materiais utilizados no tapete de rua, que são serragem, areia, itens para cor, algumas imagens de esboço. Então, a gente reproduz imagens históricas, a gente reproduz alguns arabescos, a gente reproduz algum tipo de arte técnica para que, no momento das cerimônias religiosas, muitas das vezes procissões, nós evidenciamos uma cultura de que, antes da procissão passar, o tapete de rua é colocado em ruas específicas da passagem para que é uma reunião de adeptos, de fiéis. Então, todos vão acabar passando por cima deste tapete e sim tendo um pouco dessa cultura enraizada e colocada dentro de si. Então, é algo que vai ser um dos itens que será colocado nessa bienal como forma de quem tem interesse, quem quer conhecer, vai ter a oportunidade de manusear esses materiais e construir uma arte tão bela como essa. Pode passar. Nós colocamos essas duas imagens que são duas igrejas históricas de São João e o Rei e essas imagens que São Francisco e a Igreja das Mercês, Nossa Senhora das Mercês, elas mostram um cenário de por que essa bienal tem que ser realizada em São João e o Rei. É um cenário histórico, é um cenário de religiosidade, de arte sacra e que fará com que todo esse cenário evidencie o motivo pelo que a bienal precisa acontecer lá. Pode passar. Eu deixo a cargo agora, poderia passar a fala também para outros profissionais. Fernando, se você puder evidenciar, as próximas imagens com as quais eu vou colocar são dos dois artistas que temos aqui. Então, nada mais justo do que eu passar a de quem é de direito. Bom, essa é uma imagem que eu fiz para a Igreja de São Francisco. a imagem antiga atribuída ao Mestre Cajuru foi restaurada pelo Magno, depois eu fiz um processo de limpeza também há poucos anos nela, e a imagem realmente não tem condições de sair em Andor, porque não é uma imagem própria para Andor. E aí foi feita essa imagem, que é uma imagem de vestir processional, e eu usei a técnica do curso que eu aprendi na Espanha. Então, ela passou uma imagem moderna que faz parte do cenário sacro antigo de São João do Rei. Então, eu fico muito contente. Essa também é uma imagem nova, minha, e sempre as duas imagens que são apresentadas ali tendem a resgatar até mesmo procissões que tinham sido extintas, como a festa do divino em Brumadinho, por exemplo. E aí o padre que me procurou lá para poder fazer uma imagem simplificada, para poder ver se seria possível. E ele ficou assustado com a participação e a comoção das pessoas, principalmente de idosos, que lembravam da festa na sua infância. Então, a gente vai percebendo, quando eu vou nos lugares, quando as minhas imagens são apresentadas, eu sou um pouco tímido, eu não faço apresentações, mas eu fico perto. E a gente percebe como que as pessoas têm ligação, o quão é importante para elas. Então, é muito importante para a gente, como profissional, também perceber a importância que isso faz na vida das pessoas, dentro do cenário de memórias que elas têm. Então, esse tipo de trabalho que a gente realiza em São João del Rey, a Bienal não vai só valorizar esses profissionais ativos quanto os passados, mas também quem tiver interesse em estar dando continuidade para que esses ofícios não se percam. a gente está sempre preocupado em preservar o nosso patrimônio e a gente pretende também com a Bienal estar orientando pessoas para esse tipo de prática, de procurar conhecimento nessa área, porque a gente faz estudos também de escultores do século XVIII, e que muitas vezes as obras desses escultores estão camufladas pelas quantidades de repintura, pelos desgastes que essas peças sobraram, pela ausência dos atributos. Então, a Bienal vai tentar também mostrar a importância de que a preservação pode resgatar, inclusive, nomes que estavam completamente esquecidos na história da arte mineira. é muito interessante a gente saber que, por exemplo, dependendo da quantidade de repinturas, até um aleijadinho pode passar desapercebido aos olhos das pessoas. Então, o trabalho de conservação e restauração é importantíssimo para a manutenção desse patrimônio e para o resgate de novos nomes da escultura mineira do século XVIII e XIX. Isso é para mostrar o potencial que São Vão del Rey tem para se construir uma capela nova. Essa capela é nova, completamente nova, com todas as imagens esculpidas por santeiros de São Vão del Rey, por toda a talha feita por profissionais de São Vão del Rey, a policromia também. Então, sim, é uma cidade que pode fornecer a ambiência para qualquer pessoa que queira até reconstruir alguma coisa dentro do estilo do barroco mineiro. É a cidade que tem esse potencial. Isso é uma exposição de obras do Fernando Pedersini, em homenagem à mãe dele, onde todas as vestes foram feitas pela mãe do Fernando e que outras pessoas hoje em São Vão del Rey estão se profissionalizando para fazer vestimentas ao gosto do século XVIII e XIX para vestir as imagens de roca. Isso é muito importante, porque às vezes a gente sai pelo interior de Minas e a gente percebe imagens maravilhosas, até peças feitas por artistas importantíssimas, vestidas com roupa de noiva, com bordados de paetê, de carnaval. Então, assim, essa questão da qualidade da vestimenta, do gosto em vestir uma imagem, é importantíssimo ser passado para frente, para que essas peças continuem tendo a importância delas como fontes de fé e não como motivo de deboche. Muitas vezes as imagens são tão maltratadas nesse patrimônio que a gente conhece no interior de Minas, em cidades que foram perdendo a cultura, que as obras de santos processionais são motivo de deboche. As pessoas ficam assim ridicularizando, porque tem peruca, horrorosa, tem vestimentos muito brilhosos, como se fosse coisa de carnaval. Então, a importância de passar esse tipo de informação para frente também, a Bienal seria uma loja, digamos assim, uma loja, um mostruário de como se fazer bem feito. Então, para resumo, a nossa Bienal de Arte Sacra, ela vai fazer uma transcendência de cultura e ela vai apresentar exposições de arte sacra, como evidenciado na foto, agora, oficinas e workshops, rodas de conversa com profissionais e especialistas da área, palestras e conferências, lançamento de livros, visitas guiadas pelas igrejas históricas para conhecimento da arte sacra e da história dos sinos, um espaço gourmet com delícias de antigamente, para fazer esse resgate também, com conta da questão de alimentação, que é algo riquíssimo em São Jandeu-Rei, que já é uma tradição, shows específicos, porque nós teríamos um espaço basicamente de semana, então, nós teríamos à noite um espaço também para que fosse evidenciada algo musical também sacra. E faríamos tudo isso em um único espaço, fazendo uma grande divulgação, para que essa primeira Bienal de Arte Sacra não fique na primeira e seja motivo não apenas para São Jandeu-Rei fazer a sua segunda, mas também para outros municípios de Minas realizarem as suas primeiras. Obrigado. Nós que agradecemos. Vamos ouvir a Natália representando aqui a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo. É só falar, não precisa ligar. É, já está ligado. Boa tarde, pessoal. Cumprimento aqui o presidente, professor Clayton, Lohana, que já saiu, meus colegas de profissão, como arquiteta de patrimônio cultural, e os meus colegas de São João del Rey. Eu não te reconheci, Fernanda, porque você cortou o cabelo. Eu sou arquiteta do patrimônio cultural, então, aqui eu estou em um lugar muito à vontade, Clayton, e falando desde uma cidade que eu escolhi para viver, onde está meu filho, minha família, todo final de semana eu estou em São João del Rey. E foi uma escolha mesmo pelo impacto que eu tive quando eu conheci a cidade. eu estive em Tiradentes e São João del Rey, e eu sou daquelas pessoas que eu gostei mais de São João del Rey. Principalmente porque eu entendo que o patrimônio lá, ele está vivo, ele está nas pessoas, ele não está... Claro que o patrimônio material é de uma riqueza tamanha, eu gosto muito do tombamento do Iphan, quando ele, Carlos Drummond de Andrade, fala da epifania do barroco, que ele atribui as perspectivas das visadas da rua direita, e isso me toca, porque eu acho que é realmente muito impactante. e quanto à cidade, ao seu patrimônio vivo, o que me chama a atenção? A mesma pessoa que toca os sinos, das torres, o toque do sino protegido também, âmbito federal e estadual, é a pessoa que vai participar da bateria da escola de samba, e quando chega a quarta-feira de cinzas, tudo para na cidade, é uma cidade onde a quarta-feira de cinzas de fato ainda preserva o seu valor, porque se inicia a festa do Senhor dos Passos e da Semana Santa. Então, eu acho isso muito tocante, porque são as organizações sociais, é a comunidade que constrói e que realmente permite essa ambiência do centro histórico e dessa valorização da identidade. Nós temos a Lira São Joanense, que é a orquestra mais antiga da América Latina, ininterrupta, que trabalha de forma voluntária, assim como a Ribeiro Bastos. Então, realmente, é um tema que me emociona. Sempre fui muito favorável à execução da Bienal, a gente já falou sobre isso, não é, Fernando? Em outros momentos, confesso que acho valor baixo para uma Bienal, no sentido de trazer pessoas de fora, de pagar passagens, de viabilizar esse projeto. As Bienais costumam ser realizadas por organizações sociais, com apoio. Então, eu acho que o Decentra Cultura, a Lei de Incentivo do Estado, é muito pertinente para a realização desse projeto, assim como a emenda do meu colega. para viabilizar, de fato, eu acho que São João del Rey, desde que eu estou em São João, em 2010, mais ou menos, que eu frequento, eu acho que houve uma baixa do turismo, e, recentemente, nos últimos dois anos, eu percebi que melhorou um pouco sempre o turismo religioso. Então, ele é muito recortado naquele período da Semana Santa. Eu acho que a Bienal pode permitir, por mais que tenha o cunho religioso, que a cidade receba os turistas, mesmo que com esse fim, mas ao longo do ano todo. Trazer todas essas ações que vocês estão pensando para promover nesse espaço, é também demarcar esse lugar como uma característica, uma identidade que já lhe pertence, mas é trazer esse valor, identificar no âmbito turístico e no âmbito do próprio patrimônio. Nós estamos falando desde um Estado que tem o maior número de conjuntos urbanos protegidos do Brasil, nas esferas estaduais, federais e municipais também. Então, cada um trabalha, exerce ou preserva de uma forma muito diferente. Eu vejo muitas diferenças entre um centro histórico e outro. Eu acho que isso também permite essa riqueza, essa identidade local, para além daquela identidade nacional. Então, fico muito feliz de estar aqui para discutir isso. A minuta era um pouco diferente, fiquei muito na dúvida se discutiríamos aquela outra questão sobre os profissionais, escultores, fazedores dos santos, mas eu estou de portas abertas para conversarmos sobre o desenvolvimento desse projeto de captação, visando a realização desse projeto. Obrigada. Muito bem. Está feita a Bienal aqui. Já tem o Decentra. Mas o objetivo da Bienal também, até no que eu tinha conversado com o Irley, que conversou com vocês, era exatamente fazer da Bienal um espaço de promoção da profissão. Sim, também. e de preservação da mesma também, porque o Fernando e os colegas aqui viraram artigo raro. São poucos os fazedores de cultura, promotores de cultura, que vão para essa área da restauração, também, até mesmo da escultura voltada para a questão barroca, para a questão sacra. Então, acho que é uma forma, inclusive, de demonstrar que dá para se viver da arte barroca, dessa arte mineira. João Paulo, com a palavra, presidente do nosso Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. Boa tarde a todos. Boa tarde especial ao deputado professor Cleiton, presidente da mesa, demais colegas de IFAM, de FAOP, representante de São João del Rey. Queria dizer que, na verdade, fiquei muito feliz também com a proposta apresentada da Mianal. Ontem, inclusive, tivemos uma reunião no âmbito da Secretaria de Cultura, a Natália estava presente, em que a gente estava discutindo, entre outras coisas, a importância de ter maiores informações sobre, do ponto de vista de política pública e de cultura, disso que já acontece e que foi exposto no projeto, que é a importância que tem de circulação de mão de obra, de trabalho, em relação a esse profissional, restaurador, conservador, os artífices, também em relação à própria formação, pelo que eu vi, o próprio Carlos Wagner que comentou, ele é um aluno da FAOP, um ex-aluno da FAOP, que tem já nessa estrutura do Estado, ex-aluno, ex-professor, ou seja, na verdade, e que é um informe, pelo que a Bienal visa também, demonstrar e incentivar essa discussão, essa formação desses profissionais, falar sobre essa formação e também sobre a atuação profissional para a conservação do patrimônio é fundamental e é também um elemento de economia criativa e economia da cultura. Eu acho, assim, sem querer repetir muita coisa que já foi dito aqui, mas eu acho que esse mérito é muito importante, a gente tem que ressaltar, é algo que, inclusive, está no radar hoje do IEFA, dentro da estrutura também, da Secretaria de Cultura, a gente mensurar melhor essa rede, eu acho, inclusive, que a Bienal, ela colabora com isso, a sua execução, do ponto de vista do IEFA, do ponto de vista, como a Natália falou, é uma proposta a ser executada, ser desenvolvida dentro da sociedade civil, com os órgãos públicos e outros parceiros envolvidos, mas o que tem de ponto de vista do IEFA também, a parceria, as portas são abertas para a gente discutir, ter parcerias, ter o que pode colaborar também, mas eu queria, na fala, de novo, sem querer repetir o que já foi dito, mas ressaltar esse aspecto, que é muito importante a gente pensar na preservação, no caso, por exemplo, da arte sacra ou de outros elementos de preservação também, vinculado a esses aspectos de formação de mão de obra, formação dos profissionais e também da circulação econômica dessas pessoas que estão aí podendo, inclusive, viver e garantir essa preservação. Esse saber fazer, se ele não existir, não existe preservação também. E são pessoas que garantem essa preservação. Sem esses profissionais, as pessoas, e a transmissão desse saber, não é possível de ser mantido. Então, nesse aspecto, a gente louva muito a proposta, agradece o convite e diz que o IEFA também está de porta aberta para a gente ver o que pode também acontecer ao parceiro. Obrigado, presidente. Eu acho que o objetivo dessa comissão, o objetivo dessa audiência, é exatamente porque eu acho que dificilmente um espaço que não seja o da Assembleia, você vai conseguir reunir tantos entes importantes em uma questão que é histórica, caso a gente consiga, de fato, realizar. Estou acreditando que o fato de nós reunirmos essas pessoas aqui, IEFA, IFAM, FAOP, Assembleia de Minas, Secretaria de Estado, Cultura e Turismo, vocês que representam a categoria dos artistas. Então, acho que aqui é o pontapé inicial para que a gente promova algo que talvez se transforme não numa política de governo, mas numa política de Estado e numa tradição mineira, de promoção dessa Bienal. e aí a gente conta, viu, André, com o IFAM. Depois nós vamos lá em Brasília falar com o Leandro para que ele possa nos ajudar. Esses dias, inclusive, estive com ele e ele reclamava que faltam projetos para captação de recursos. É o que a gente sempre escuta. Então, pelo menos a gente tem um aqui, já na mesa, e acho que o IFAM tem um papel fundamental. Com a palavra, obrigado pela presença aqui. Boa tarde a todos. Boa tarde ao presidente, o professor Cleiton, o deputado professor Cleiton, uma pessoa do palco que também cumprimento todos os demais, inclusive meus colegas... Do microfone, desta gravação. Meus colegas de profissão, João Paulo, Natália. Vou fazer também dividir a mesa com dois conservadores. Todo mundo arquiteto aqui? Os três arquitetos? Eu posso dizer que a gente está meio a meio. Temos três arquitetos na mesa. É uma grande satisfação participar dessa discussão. Primeiramente, eu também gostaria de pedir desculpas pela ausência do presidente e da superintendente do IFAM em Minas Gerais, por uma confluência de agendas desse mês. Eles não puderam comparecer. Espero que a gente possa substituir com a importância e a relevância que o assunto merece. Já confesso também que o assunto, para mim, é novidade, é uma surpresa. Eu ainda não sabia dessa proposta de criação de uma Bienal de Arte Sacra. Pela leitura e pelo convite, vim pensando nas diversas possibilidades que o assunto permite a gente abordar, mais o direcionamento para ações aproveitando o gancho do professor, de promoção. Se me permite, a surpresa é para todo mundo, porque o objetivo era, de fato, debater, e a gente está debatendo, aí o Carlos já lançou a ideia de cara, e aí a ideia ela engloba, envolve tudo o que está dizendo aqui a minuta dessa audiência pública. Então, só para dizer que eu passei a palavra primeiro para o Carlos e o Carlos já foi direto ao ponto. Mas sem problema. Mas foi uma surpresa muito agradável em dois sentidos. O primeiro, por essa possibilidade de promoção, aproveitando o gancho do deputado, uma grande ação de promoção, de extroversão e de valorização do patrimônio cultural brasileiro, do patrimônio cultural mineiro. E, segundo, mas me causa ainda uma surpresa, uma segunda surpresa, a forma também como o tema vem sendo abordado aqui na discussão para a construção dessa Bienal em torno de todas as imaterialidades envolvidas no processo de valorização do patrimônio cultural, que já é notadamente reconhecido em nível municipal, em nível federal. Até trouxe alguns números, trouxe alguns números de cabeça para a gente poder falar. Vou até distribuir depois, Natália me ajuda aí para o pessoal, a nossa política de patrimônio material do IPHAN, que tem alguns dados sobre os bens que são protegidos, e também uma cartilha elaborada no âmbito da conservação, da coordenação geral de conservação, junto ao Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização, para a elaboração de projetos de restauro de elementos artísticos integrados e móveis, que também deixo para distribuir para todos. Mas, em suma, é claro, os dados não são os dados mais atuais, mas, para a gente ter uma ideia da grandeza desse potencial e do nosso patrimônio, em cerca de 1.200, quase 1.300 bens que são protegidos em nível federal, e aí a gente já precisa de entender esses números de uma forma um pouco mais relativizada, porque, nessa estatística, uma igreja tombada com todo o seu acervo tem o mesmo peso de uma imagem protegida, mas, desse acervo de quase 1.300, pela cartilha que já são 1.265, cerca de 400 bens são edificações com acervos protegidos para além de outros 70 bens conhecidos, bens móveis, sábios, conhecidos de forma isolada. E, dessas edificações com acervos protegidos, a maior parte de igrejas, cemitérios e outras edificações e estruturas relacionadas à igreja católica, só em Minas Gerais são 109. São 109 bens culturais com seus acervos protegidos, e aí a gente das menores capelas e ermidas até as grandes catedrais e basílicas, que, por sua vez, podem ter setenas e milhares de outros bens materiais também protegidos pelo instrumento de tombamento e que, por vezes, a gente não consegue nem quantificar. Houve uma resolução em 1985 do Conselho Construtivo do IFAM estendendo a proteção dos bens tombados isoladamente, das igrejas, capelas, ermidas, enfim, do patrimônio sacro, do patrimônio religioso mineiro a todo o seu acervo. E, a partir daí, a construção de conhecimento e de inventário para a gente também ter uma ideia de grandeza. E a gente ainda tem muito o que avançar. Mas mostra que, do acervo todo nacional tombado, quase que 10%, grosso modo, são de igrejas e templos mineiros com seus acervos protegidos. Então, a gente tem, de fato, um volume imenso de patrimônio material reconhecido pelo instrumento do tombamento. Mas a gente precisa lembrar que o tombamento em si não é um único instrumento de proteção e que mesmo o tombamento enquanto instrumento de proteção da materialidade só faz sentido por todos os outros conhecimentos e saberes que o João Paulo e a Natália falaram muito bem, associados, e que preenchem esses bens materiais de significado. Nesse sentido, aproveitando a fala a respeito da Bienal, me chama muita atenção falar-se de vestimentas, falar-se dos tapetes, dos mestres santeiros e produtores de outros objetos, paramentos litúrgicos, da própria música, do sino, que já é um bem material reconhecido, tanto o toque do sino quanto o ofício dos sineiros em nível nacional, das procissões, das bandas e de tantos outros conhecimentos, ofícios, associados e que preenchem de significado. Acho que a Bienal, nesse sentido, nessa proposta, vem, inclusive, lembrar que a arte sacra mineira está muito para além das próprias edificações, das próprias imaginárias, dos paramentos litúrgicos, para um modo de vida que perpetua desde a época da colonização e que, em São João del Rey, ainda se preserva de uma maneira mais íntegra, não que as outras cidades também não tenham manifestações de cunho religioso com grande nível de autenticidade. E temos também, diante desse cenário, a gente já fica até com vontade de palpitar, de dar ideias para a construção. Tem tantas outras abordagens que são de interesse e que ainda representam deficiências dos órgãos de preservação e que podem ser abordados nessa Bienal, como a própria conservação. A conservação já é uma ideia, não é uma ideia, já é um conceito construído, já é uma diretriz, já é um imperativo nas ações de conservação e manutenção do patrimônio cultural, mas a gente ainda se apega à palavra restauração. Restauração é o último recurso. O ideal é trabalhar com a conservação. porque a restauração, apesar de ser uma modificação qualificada e controlada, um conserto bem controlado e bem orientado, é uma modificação. E qualquer intervenção que se faça modifica. Então, a gente deve evitar que essas coisas aconteçam. Então, levantar o mote da conservação, porque nós até hoje estamos presos a grandes investimentos em restauração de templos religiosos, não que ainda não caiba, porque ainda temos templos em situações muito precárias, acabamos de ouvir o relato da igreja de Ravena. Ravena, eu particularmente não, mas eu conheço outras em situações muito semelhantes e é triste, realmente, a gente vê. Também não posso deixar de lembrar que vamos começar um processo de restauro muito em breve da Igreja Amatriz de Nossa Senhora do Pilar, em São João do Rio, também com grande investimento na preservação da materialidade desses bens e que tudo que vem a ele relacionado tem também uma grande oportunidade de valorização. Nós temos também novas técnicas de conservação, de conhecimento, de identificação através das mídias, através da tecnologia, tem uma série de discussões relacionadas à autoria, principalmente para os mestres santeiros que mantêm ainda essa tradição de fabricação das imagens, dos sinos também, enfim, tem muita tecnologia nova, trabalhando com escaneamento virtual, tecnologias para análises laboratoriais, tem toda uma situação relacionada a reconhecimento de autenticidade, que ainda são paradigmas dentro da área da conservação e da preservação, sobre o combate ao tráfico ilícito de bens culturais, que é uma temática, nós ficamos restritos ao tombamento, agora um pouco mais aberto ao reconhecimento do patrimônio material, mas existem diversas outras formas de preservação do patrimônio, uma delas está aí nas políticas de prevenção e combate ao tráfico ilícito de bens culturais, da exportação de bens, da evasão de bens culturais, ainda é um problema, as comunidades ainda lamentam essas perdas, como é dito, o Ministério Público é um grande parceiro, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais em especial com a criação do Sondar, enfim, nós vemos diversas possibilidades. Fico muito satisfeito pelo convite, repassarei ao Leandro e à nossa superintendente também aqui em Minas sobre essa proposta, sobre essa interessante proposta que vem aí aliada à conservação e manutenção, uma grande possibilidade de promoção, extroversão e de valorização da nossa arte sacra, hoje estou gaguejando, é nervosismo, mentira, muito para além daquilo que nós já entendemos e já reconhecemos de forma institucionalmente protegida e tutelada. Nós também nos colocamos à disposição para o debate, para contribuir naquilo que for possível, naquilo que pudermos, diante dessa grande competência de preservação do patrimônio, que é de todos, do poder público, da comunidade, dos municípios, dos estados e também do governo federal. E agradeço imensamente o convite, me colocando também à disposição. Nós que agradecemos, André, obrigado pela presença, pela contribuição, pelos dados que só evidenciam a necessidade de nós realizarmos essa proposta que foi trazida aqui a partir de São João del Rey e que tenho certeza vai atingir todo o país. Estava conversando com a Natália, o valor que vocês apresentaram está bem abaixo do que... É porque, na verdade... Pode falar, Carlos, por favor. Na verdade, o que acontece é que a gente, quando se trata de cultura, a gente tem tanto medo de falar em valor que a gente pensou em uma coisa pequena. Fazer a primeira Bienal como uma tentativa de experimento, então a gente pensou em uma coisa pequena. Mas eu estou percebendo que a coisa aqui ganhou um vulgo muito maior. Pode ter certeza que nós vamos fazer uma coisa grande, porque merece. Então, eu acho que, diante da empolgação geral, e da forma com que vocês aceitaram a nossa ideia, digamos assim, eu acho que, agora sim, a gente precisa, então, até de conversar com todos vocês. Um intercâmbio, inclusive, entre cidades, por exemplo, o que Ouro Preto tem a nos ajudar com isso, então, virou uma coisa muito maior do que a gente imaginava. então eu fico extremamente feliz de nós ficarmos... Aí você... Aí, olha só, eu chamo para a mesa sem nenhuma pretensão, porque eu não sabia, mas aí você traz três arquitetos para a mesa e o negócio fica maior ainda. Não, mas é porque eu não pensei, quando a gente chegou aqui, eu pensei que a gente teria uma conversa muito íntima, muito particular, pequena, com o senhor, e não pensei em encontrar com tanta gente que eu conheço há muito tempo e que trabalha com isso e que tem a mesma empolgação, então mudou tudo. Agora mudou tudo, nós vamos repensar e fazer uma coisa de realmente sólida que eu acho que é o que... E nós estamos aqui para ajudar na experiência que a Natália tem de organização de eventos, a própria secretaria pode contribuir, a Assembleia, mas fique tranquilo, a semente está lançada, a importância aqui, entendida e compreendida pelos vários entes, pela Assembleia, o IFAM pode contribuir demais nessa questão. As ideias que o André trouxe aqui, porque, na verdade, o que a gente pode fazer dessa Bienal também é um espaço para trazer a academia para essa discussão e para esse debate. E aí vamos lembrar, nós estamos no Estado que tem a presença de 12 universidades federais, mais duas universidades estaduais, trabalhos que estão sendo apresentados anualmente, com dissertações de mestrado, tese de doutorado, um espaço para mesas redondas, para trazermos, por exemplo, a Espanha agora se tornou mais do que nunca um exemplo de preservação no que diz respeito a essa questão patrimonial, inclusive não de restauração, mas de conservação. E o que os espanhóis têm a nos ensinar em relação a isso? Portugal já faz isso há muito tempo, mas com menos eficiência e menos eficácia. Então, é por isso que eu estou dizendo que 300 mil é pouco e nós vamos caminhar para algo bem maior. Eu passo depois, vamos ouvir a Natália, que também representa a conservação e restauração do IFAM aqui em Minas Gerais. Boa noite. tarde-noite. Boa tarde-noite. Boa tarde-noite. Boa tarde-noite. Tarde-noite. Eu vim aqui mais com o André mesmo, eu acho que, sim, eu faço das palavras deles as minhas. Eu queria falar um pouco sobre, que já foi mencionado por várias pessoas, mas sobre as dificuldades que nós temos nessa questão da regulamentação da profissão. eu, como conservadora-restauradora, acompanhando as discussões que estão do nosso projeto de lei para a regulamentação da profissão, a gente acredita que é muito necessário, porque essa regulamentação vai impactar tanto os profissionais quanto a preservação do patrimônio no sentido de estabelecer critérios de qualificação, competência, garantindo que esses profissionais sejam devidamente remunerados e valorizados e capacitados para realizar esse tipo de intervenção que é tão sensível ao nosso patrimônio. Como o André mencionou, a gente tem, Minas Gerais tem um acervo de bens edificados e, consequentemente, de seus acervos, a partir da resolução de 85, que são acervos tombados, que é gigantesco. E a gente conta, pelo menos no IFAM, com um corpo profissional bastante reduzido. Em Minas Gerais, e olha que a gente ainda é um dos estados que tem o maior corpo de conservadores e restauradores do Brasil. Lá no IFAM, a gente conta com seis, cinco, agora, seis agora, porque entrou mais um no novo concurso, e tendo que cuidar desse patrimônio que é imenso, gigantesco, e fazendo o melhor nas condições difíceis e complicadas que a gente tem, que a gente já conhece sobre a cultura, sobre o trabalho na cultura. Um orçamento baixíssimo, poucas pessoas, é bastante complicado. Então, voltando na questão da regulamentação, eu acho que o reconhecimento, essa regulamentação traria o reconhecimento da importância dessa disciplina, que é uma disciplina, ela é científica, ela é feita por métodos, ela é embasada teórico e metodologicamente, não é um procedimento fácil, e a gente precisa de profissionais qualificados, perante a sociedade também, que ela entenda a importância disso, e para o desenvolvimento de uma carreira que vai valorizar o papel dos conservadores e restauradores na proteção do patrimônio cultural. A gente está com o projeto de lei. Eu peguei algumas informações hoje, mudou a relatoria do projeto, ela passou para a Célia Chacriabá, agora, do PSOL, e parece que o texto da regulamentação já está quase pronto para ser votado, e a gente está conseguindo na luta para conseguir que esse processo seja regulamentado. porque, trabalhando dentro da cultura, a gente tem algumas dificuldades em relação a essa qualificação dos profissionais, sobre a própria gestão desses acervos, a gente trabalha com dificuldades de dados desatualizados, porque, por exemplo, em todas as igrejas que estão tombadas, a gente tem inventário delas, a gente conhece os acervos deles. Então, são, às vezes, os processos que a gente fica um pouco no escuro de como resolver. Eu gostaria de parabenizar o projeto, eu achei muito interessante essa valorização. Acho que o Carlos, a gente já conversou. Já conversou, não sabia que era você. Prazer. Prazer. Eu achei muito interessante. Eu acho que é uma iniciativa que, quanto mais olhares e olhares qualificados, essa questão de trazer profissionais diferentes e aprender novas técnicas, isso é extremamente importante para a nossa área e para a cultura de uma forma geral. Então, era mais uma questão de parabenizar. Obrigado. Obrigado. Obrigado à Natália. Duas Natálias aqui na mesa. Com a palavra, nós temos que ouvir a FAOP. Gabriela Lopes de Moura Rangel, diretora da Escola de Arte Rodrigo Melo Franco de Andrade, representando o presidente Luiz Henrique Câmara Trindade, da FAOP, que foi também objeto de audiência pública aqui, sobretudo por conta da remuneração. Inclusive, essa discussão passa pela valorização profissional de quem trabalha com arte, quem trabalha com restauro, com conservação, e quem ensina e forma esses profissionais. E aí a FAOP tem uma grande contribuição nisso. E nós continuamos lutando aqui pela valorização de vocês. Com a palavra. Boa tarde. Às minhas colegas aqui e a todos. Realmente é um feliz encontro. Rever o Magno, o Carlos Magno, uma bela surpresa, um grande amigo de muitos anos, mas há muitos anos também que nós não nos encontramos. estar em uma mesa sobre arte sacra, conservação e restauração, ouro preto, São João del Rey, é um belo encontro, junto com o IFAM, IEFA, a Secult, e nós estamos juntos nisso, é muito importante. para a FAOP não estar mais sozinha nessa conversa sobre conservação e restauração e formação de profissionais, porque durante muitos anos nós fomos meio solitários nesse caminho, principalmente da formação. e hoje nós temos as universidades, temos a participar da Comissão de Regulamentação da Profissão. Eu acho que realmente nós não temos dúvida que esse reconhecimento, essa valorização, inclusive essa questão de você conseguir ter esse entendimento que esse profissional, ele tem que ser um profissional qualificado, que você não entrega um bem desse para qualquer pessoa. Eu não sou restauradora, gente, eu não sou arquiteta, eu não sou historiadora, eu sou artista plástica. Mas você não entrega, por exemplo, para uma artista plástica, apesar de eu acompanhar a área há tantos anos, um bem para ser restaurado, porque eu, pessoalmente, não tenho esse conhecimento. Conheço várias pessoas que têm, trabalho para que outras várias pessoas continuem tendo, mas eu não tenho essa qualificação. Então, eu não posso receber isso, e isso muitas vezes acontece. E muitos colegas meus se acham capazes, mas são exatamente, criar é diferente do conservar e do restaurar. São dois processos que se complementam, nós caminhamos juntos, o conhecimento de uma área alimenta a outra profundamente, mas são duas áreas de conhecimento diferenciadas e com necessidades também diferenciadas. Então, realmente foi uma grande alegria estar aqui, ainda são poucos, conservadores e restauradores, mas, quando fazemos esse levantamento, por exemplo, com relação à fundação, nós temos esse levantamento desde o reconhecimento do curso técnico, que é em 2002. Tem esse marco. Na verdade, é um curso que existe desde 1971. Aqui nós temos duas gerações formadas pelo curso. Isso também é sempre uma alegria muito grande. Todo lugar que nós vamos, nós vamos encontrar pessoas que são da FAOP, porque permanecem sendo. Não tem essa conversa de ir embora, não. Mas, assim, são mais de 400 profissionais formados e já no mercado de trabalho, só pelo curso técnico. Agora, com as universidades, UFRJ, Pelotas, UFMG, e parar esse corpo profissional, ele está se fortalecendo, e também as reflexões, as discussões, as possibilidades. E essa questão também de entender os limites de cada uma das instâncias, de cuidado, de tratamento, de intervenção, isso é muito importante. E a regulamentação vai trazer isso, e ela vai aprofundar isso. Então, realmente é urgente. E nós buscamos muito o apoio de todos, principalmente de todos os colegas que são responsáveis pela parte da legislação, para que esse PL possa caminhar agora dentro da Comissão de Constituição e Justiça, lá no Congresso. Mas, voltando aqui, na proposta, é uma proposta maravilhosa, São João del Rey tem realmente esse diferencial, que é guardar o conhecimento dos vários fazeres associados a esse tempo e a essa arte. Isso é uma característica de São João del Rey, é um conjunto que se preserva ali. Da mesma forma que o Ouro Preto tem uma força muito grande pelo conjunto que é preservado ali dos bens imóveis, que isso se impõe, São João se impõe em ser este guardião deste conhecimento, que vem passando através das gerações, e que é exatamente a parte imaterial desses bens, mas que eles não sobrevivem sem ele. Eles não foram... Está na origem, mas também está na permanência. Então, essa Bienal, ter aí como seu celeiro, seu território, sua referência, São João del Rey é realmente esse lugar de a gente trazer à tona o conhecimento de todos, porque isso não é conhecido pela maior parte das pessoas, toda essa riqueza desses profissionais, desse fazer e desse conhecimento que vai passando entre as gerações, que permanece nesse caminho. Então, a gente sabe, a gente que anda pelo Estado, a Fundação, que tem também esse trabalho, há tanto tempo, inclusive na parte com o resgate cultural, de olhar para esse bem material, inclusive tivemos lá em São João del Rey também, há anos atrás, com esse trabalho, inclusive com o mestre Ferreiro de lá, a gente sabe o quão raro que são esses mestres e a força que eles têm em São João del Rey, no seu conjunto. É exatamente isso. Você fazer uma cabela hoje, aos moldes de, com todo o conhecimento daquela época, não é em qualquer lugar que você vai conseguir isso. Lá em São João del Rey você tem todos os profissionais para poder fazer isso. Então, quero trazer, é o nosso apoio mesmo, parabenizar pela iniciativa, estaremos juntos nisso. Acho que a Secult, através das suas vinculadas, tem muito a contribuir, não é, Paulo? E, em nome do nosso presidente, agradecemos a oportunidade de estar aqui e nos colocamos à disposição para estar nessa construção coletiva, porque as coisas têm que ser construídas coletivamente e elas se fortalecem, elas ganham o mundo na coletividade. Então, estamos juntos. Obrigado, Gabriela. Agradeço ao presidente, em nome dessa comissão, obrigado pela presença. A FAOP não poderia estar de fora dessa discussão, mesmo com uma artista plástica, que eu fico pensando, se for para restaurar, vai querer inovar. Mas é uma artista plástica que está, há muitos anos, praticamente dentro do curso técnico, de conservação e restauração, e que acompanha essas discussões, porque eu dirijo a escola já há alguns anos. E, mesmo antes de eu dirigir a escola, eu era professora do curso, na parte do conhecimento das artes plásticas, a parte de desenho, introdução a desenho, pintura e teoria da cor, que são conhecimentos básicos que também fortalecem esse caminhar desse profissional. Então, eu sou uma artista plástica muito consciente nesse sentido. Não foi uma brincadeira. Não, eu sei, eu sei que é uma brincadeira, mas eu brinco também com eles, principalmente com os profissionais que eu conheço, que têm uma amizade mais próxima, que, na verdade, o meu papel como artista plástica é não deixar faltar trabalho para eles, porque a arte contemporânea tem esse aspecto, ela gosta de misturar coisas que não combinam, coisas que dão problema. que torna ainda, porque às vezes a gente pensa na importância dessa profissão no passado, mas essa profissão é extremamente importante também na atualidade, porque a arte moderna, a arte contemporânea, o que se faz hoje, ele precisa também desse cuidado. Então, é só a gente também ver, e a equipe que atua em Otim, que é um museu de arte contemporânea, e, às vezes, são complexidades diferentes, de conhecimentos técnicos e de procedimentos muito diferentes, de como você vai fazer esse processo de conservação e de restauração, se necessário for, de um objeto de arte contemporânea. Então, é muito bom. Muito bom. Vai ser maravilhosa essa bienal, com certeza. Aí uma pergunta prática. Isso está sendo pensado para quando? Olha, a gente pensou na possibilidade de isso acontecer o ano que vem, se a gente conseguir estruturar isso direito, e tivermos, de certa forma, conseguido angariar o recurso, eu acho que seria para o ano que vem. Caminhar aqui, o pessoal da Constituição, a Eliana, eu vou fazer um requerimento para a Secretaria de Cultura e Turismo, a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, a proposta de realizarmos um grupo representado aqui pelas entidades dessa audiência pública para pensar a primeira bienal de artes sacras já para o ano de 2025. Então, já vamos encaminhar para deixar esse desafio à Secretaria, intermediado também pela Comissão de Cultura da Assembleia de Minas. Ana Elisa, gostaria de fazer uso da palavra? Ana Elisa de Souza, analista de gestão, proteção e restauro do IEFA. Muito bem. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentá-los. E, dentro das minhas atribuições na gerência de elementos artísticos, além da pauta aqui da reunião, eu fico muito feliz de saber que o Carlos Magno está trazendo essa proposta, porque, ao longo da minha trajetória no IEFA, tem 18 anos, eu tive oportunidade de trabalhar muitas vezes com ele, atualmente, estamos... É uma fiscalização de obra lá em São Tomé, que o Carlos Magno é o responsável. Então, é alguém com quem a gente tem muita oportunidade de aprender. Tanto em questão de técnica, ele tem uma... não somente em questão de habilidade, mas de conhecimento estilístico, histórico, que é muito enriquecedor para as obras. E acredito que essa iniciativa da Bienal vem para a tona, é uma outra forma, mais uma forma de mostrar a importância do nosso patrimônio também, a importância de trazer os profissionais, de formar os profissionais que vão atuar nessa área. E a questão da recomendação da profissão, a importância do primeiro curso de graduação do Brasil, que foi na UFMG, a existência do curso técnico da FAOP, que é de longa data, de reforçar, de demonstrar a importância desses cursos no Estado e fortalecer as políticas que vão dar condição desses profissionais se formarem e atuarem no trabalho em campo. Porque, pela nossa atuação em obras, existe muita dificuldade, por exemplo, de encontrar profissionais para trabalhar nos interiores, nas cidades mais longínquas, nos grandes centros. Então, precisamos mesmo entender toda a estrutura, o contexto que representa a atuação desse profissional, até mesmo em relação a nós terem uma maior disponibilidade ou pensar na produção de materiais e equipamentos que vão auxiliar na execução do trabalho desses profissionais. Muito bem. Você tem muito a contribuir. 18 anos fazendo esse trabalho lá no UFM. O João Paulo quer fazer uso da palavra. Então, é só reforçar o que meus colegas já falaram. O que eu poderia falar é que é muito importante a gente também resgatar os músicos locais, que são Manuel Dias de Oliveira, Padre Zé Maria Xavier e muitos outros compositores. Então, a gente pretende trazer também as composições desses compositores que são trazidas nas novenas durante o ano na cidade. Então, trazer um pouco disso nas oficinas, trazer também a participação das orquestras, Ribeiro Bastos, Lira Sojuanense, e também temos a intenção de convidar outras orquestras, Ouro Preto tem orquestra, e vários outros lugares também, Congonhas tem orquestra, então, seria muito importante estarmos reunindo todo esse corpo musical em Sonho do Rei. Muito bem. Só para comunicar, Azul, o requerimento a Ana completou, também colocando no mesmo, além do pedido de formação desse grupo pensante para a Bienal, que sejam enviadas as notas taquigráficas dessa reunião, com todas as falas, para que os órgãos aqui presentes tenham conhecimento do que foi tratado aqui. Mais alguém para encerrar? Acho que... A única coisa que eu posso agradecer é o convite de ter vindo aqui, a abertura que os senhores nos deram, e a aceitação da proposta, isso já faz o coração bater de forma diferente, porque quem é apaixonado pela arte sacra brasileira, receber esse possível sim é de uma alegria enorme, tanto para quem é artista plástico, e para quem é também conservador e restaurador. Isso é uma bênção. O sim já foi dado, a ideia já foi comprada, você já vai preparando os hotéis lá de São João del Rey, de Tiradentes, que no ano que vem nós vamos estar lá nessa Bienal. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado pela presença de todos e todas. Eu li aqui na frente para a gente tirar uma foto oficial desse dia, para ficar marcado, para falar, nesse dia que saiu a Bienal. Abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.